A operação aconteceu na cidade de Bom Jardim em cumprimento a mandados de busca e apreensão. Foram presos os suspeitos de desviar verbas que seriam destinadas a merenda escolar e reformas das escolas do município. O investimento veio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, e ainda do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Na prefeitura de Bom Jardim foi observado um significativo desvio dessa verba. Nós ainda não sabemos todos os detalhes da forma como esse desvio acontece, nem o quanto foi efetivamente desviado. Até agora foram presos o ex-secretário de Agricultura, Antônio Gomes da Silva, que também era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade, e ainda o ex-secretário de Assuntos Políticos, Humberto Dantas dos Santos, ex-namorado da prefeita. A prefeita Lidiane Leite, da cidade de Bom Jardim, que fica a 275 quilômetros da capital, é foragida da justiça e possui um mandado de prisão em aberto. Ela e mais duas pessoas podem responder por vários crimes, entre eles a associação criminosa, peculato e ainda a fraude em procedimentos licitatórios. Hoje ela é considerada pela Polícia Federal foragida, e nós solicitamos a todos os cidadãos de bem do estado do Maranhão que cada um deles se torne um agente da Polícia Federal e nos auxilie na captura dessa pessoa. No esquema, cada integrante tinha uma função. O então secretário de Agricultura, ele foi responsável por cooptar esses produtores rurais, porque ele também era presidente do Sindicato de Agricultores do município de Bom Jardim. Então ele cooptava essas pessoas, e o marido da prefeita era responsável pela articulação documental e o trâmite para que houvesse uma falsa aparência de legalidade nos atos da licitação. Apesar dele ser o marido, o ex, no caso, ser o articulador financeiro da fraude, ele tinha a todo momento a vigilância da prefeita municipal. Ela tinha ciência das fraudes que estavam acontecendo, não se opunha a isso, mesmo sendo avisada. Foram desviados em torno de R$ 90 mil a R$ 1 milhão. O valor era diretamente sacado na boca do caixa. O marido da prefeita municipal, com a anuência da prefeita municipal e de outro secretário, conseguiram que alguns contratos fossem assinados por pessoas humildes, realmente em estado de extrema pobreza. E eles conseguiram que essas pessoas assinassem alguns contratos sob o pretexto de que receberiam recursos para, posteriormente, fornecer alimentos. O fato é que os recursos, de fato, foram repassados para cada um desses produtores rurais. Os envolvidos na trama criminosa saíram recolhendo quase que essas pessoas, levavam elas à boca do caixa, no Banco do Brasil, faziam com que elas sacassem o numerário que estava lá a título de prestação de fornecimento de mercadoria e recolhiam esse dinheiro em proveito próprio. Essa não é a primeira vez que a prefeita foi investigada pela Justiça. Em janeiro do ano passado, a Justiça deferiu uma liminar a pedido do Ministério Público, quando Lidiane declarou ilegalmente um decreto que tornou nulas as nomeações de excedentes de um concurso público. Em dezembro de 2014, ela foi afastada do cargo por irregularidades referentes às aulas de educação infantil e fundamental e ainda sobre o fornecimento de merenda escolar. A prefeita da cidade esbanjava uma vida de luxo nas redes sociais. Foi bastante claro que qualquer pessoa da população que tiver informação sobre o paradeiro dessa senhora pode nos avisar, será mandada uma equipe até o local. Lidiane se tornou prefeita aos 22 anos por acaso, quando o ex-namorado era candidato a prefeito, mas foi enquadrado na Lei Ficha Limpa e Lidiane assumiu o lugar dele. A população da cidade está revoltada com a situação. Isso para a gente é uma decepção muito grande na nossa cidade. A gente se sente em uma situação muito envergonhosa, porque agora mesmo poucos dias ela botou que disse que está tendo dinheiro para trocar carro e que está esbranjando dinheiro. Enquanto isso, a gente está aqui nas ruas, nos buracos, sem medicamento, sem médico, sem merenda escolar. Já aconteceu, às vezes, dos alunos nem ir para a sala de aula porque não tem cadeira para os alunos sentarem.